Música Salve galera, beleza? AlexDex na área Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Falando diretamente aqui de Boa Esperança Minas Gerais Pessoal, vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre o Encontro Nacional de Motociclistas Que teve aqui na minha cidade Nesse final de semana, dias 18, 19 e 20 de outubro Pessoal, aqui o evento foi top demais Lotado, cheio de motos, muita gente veio aqui O pessoal aqui está desmontando as tendas do evento Já desmontaram o palco que fizeram aqui Teve vários e vários shows, certinho? Foi muito bacana galera Espero que todos que tenham vindo aqui Tenham curtido o evento Pessoal, infelizmente eu fiz alguns poucos vídeos No evento, tirei algumas fotos e tal Foi muito bacana Eu diverti que nem um doido Sabadão eu estava até rouco Porque os shows foram muito bons E eu gritei, cantei, dancei que nem um doido aqui Então eu acabei não gravando quase que nada E também tem questão de direitos autorais Por exemplo, você faz vídeo da galera tocando as bandas aqui E com músicas famosas da direitos autorais Eu teria que substituir o áudio Então eu decidi nem gravar muita coisa Cara, todo mundo que é de fora de Boa Esperança Se vê esse vídeo, comenta aqui Eu espero que vocês tenham curtido o evento Cara, eu dancei demais aqui Muita gente estão terminando aqui de desmontar As estruturas Teve bastante chuva Dá pra ver aqui também, né? A pista aqui, tudo molhado e tal O palco estava aqui, ó Muito bacana Os banheiros ali Estava com várias barracas Vendendo excelente comida Um tanto de coisa, cara Tropeiro Várias coisas Tinha chope aí pra galera A gente tomou várias Então é isso aí, galera Estamos aqui, ó Boa Esperança Nossa cidadezinha Agradeço a todo mundo que veio Participar Se veio a primeira vez ou não É sempre bem-vindo Amigos e amigas motociclistas Agora, esse evento Só ano que vem Agora só em 2025 Se Deus quiser Vai dar tudo certo Quer comprar luva de qualidade? Link aqui na descrição, beleza? Essa X11 Então é isso aí Deixa o link aqui Muito obrigado Se inscreva no canal Pessoal Pouquíssimas imagens que eu fiz Mas eu curti demais a festa Deu numa sexta Num sábado E encerrou no domingo Eu participei Na sexta e no sábado Domingão Eu preferi, né? Tive que ficar em casa Dar uma descansada Porque segunda-feira A gente volta a trabalhar Então é isso aí Muito obrigado A presença de todos vocês Infelizmente eu não gravei Não tirei tanta foto Quanto deveria Mas sim A diversão foi garantida Cara Aqui ó Tava cheio Lotado de moto Aqui tudo Onde a gente tá olhando aqui Se você procurar aí no YouTube Encontro de motociclistas 2024 Você vai ver vários vídeos aí Que o pessoal fez também, né? E vai ver que o evento Foi excelente Pessoal Aqui na minha cidade Esse Pra mim é considerado O melhor O melhor evento De todos Da minha cidade A gente curte bastante E até ano que vem O ano passado Eu gravei mais Certo? Se você quiser ver Como é que foi O ano passado Vou deixar um card aqui Link na descrição também Se inscreva em nosso canal Dá uma moralzinha Aqui no lago Aqui ó Eu vi vários canais Que gravaram vídeos aqui Muita gente gostou Realmente é legal É bonito Às vezes tem pessoas Que veio aqui A primeira vez Se impressiona Com o nosso lago aqui Geralmente A cidadezinha aqui O pessoal É bem receptivo E é isso aí Ano que vem Tem mais Como eu já disse Se Deus quiser Eu tô recuperando Recuperando a voz Porque foi muito bom Foi muito bom Foi muito legal E a Suzuki Tá aqui Então vídeo rápido Aí pra gente Só batendo um papo Mostrando um dia Depois Da finalização Do evento E é isso aí Vida que segue Pessoal Tenham todos Um bom trabalho Pessoal voltou Se Deus quiser Todo mundo voltou E chegou em casa Muito bem Curtiram o evento Curtiram a cidade E a vida Segue em frente Então é isso aí Valeu galera Vou encerrar Esse vídeo por aqui Se inscreva no canal Deixa O likezinho Comenta aí Se você Vem no evento E tem mais Logo tem mais Pra nós Valeu Fiquem todos Com Deus Valeu